Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis, contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link tá na descrição. Bem pessoal, hoje no dia 20 de maio de 2021, nós fomos surpreendidos com a notícia que o Kentaro Miura, o autor dessa excelente obra que vocês estão vendo, Berserk, ele acabou morrendo. Como eu coleciono há anos essa obra, eu sempre elogio essa obra, o H. Kizatsu não podia ficar de fora, de uma pequena homenagem ao Kentaro Miura, então vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao H. Kizatsu. Bom, então tá aí os 40 volumes que saíram e mais um guia oficial do Berserk, dessa obra que vai ficar incompleta na estante de todo mundo, mas mais do que uma obra ficar incompleta, a gente perdeu um grande homem, um grande ser humano, o Kentaro Miura. Ele não faleceu hoje, dia 20, mas sim no dia 6 de maio, vítima de uma dissecção da horta, foi anunciado no Twitter pela editora japonesa Hakusensha. Não sei dizer ao certo, mas provavelmente deve fazer uma parte de tradição, de respeito, questão da família e tudo envolvida, pra depois eles terem esse anúncio que se deu depois de praticamente quase 15 dias. Nesses 40 volumes que a gente tá vendo aí, foram vendidos mais de 50 milhões de exemplares, ele passou por 15 países, foi um sucesso absoluto, principalmente aqui no Brasil. E tivemos anime, jogos, action figures, entre outras coisas, do Berserk, do personagem principal, do Guts. Vamos ver um pouquinho das capas dessas edições, ó. Tem o volume 1, que eu coloquei, tentei conservar, né, deixar nesse saquinho, afinal nós estamos falando de um número 1 dessa obra sensacional. Ela foi lançada em 1989, então tem um tempinho aí, em conversas nos grupos de WhatsApp, com outros amigos, a gente sempre falava, né, que o Kentaro Miura nunca terminava essa obra, a gente queria ver o fim dela. Afinal, nós estamos falando de quase 30 anos de Berserk rodando aí pelo mundo. E agora, por ironia do destino, infelizmente nós não teremos esse final da obra, né. Estou falando aqui como colecionador, é claro que a gente respeita a família, o ser humano, que foi o Kentaro Miura, que é o mais importante do que sua obra ter um fim ou não, isso é o de menos. Mas provavelmente, eu acho, né, deve rolar uma homenagem aí de alguém fazendo um volume final, talvez, um volume 41, quem sabe tenha lá nas suas memórias, nas suas anotações, seus caderninhos de memórias, tenha algo do tipo falando sobre o final de Berserk, não sei dizer ao certo, mas nada que atrapalhe a obra. Eu vi gente falando, ah, agora aqui não vai ter final, vou vender isso, o pessoal revoltado e se esquecendo do principal. E eu jamais venderia essa obra, essa obra aqui é sensacional, apesar de a gente não ter um final, entre aspas, oficial, mas nós teremos aí uma obra que vai ficar pra história, um dos melhores mangás que eu li, sem dúvida nenhuma. E aquela questão, né, se um final ruim estraga uma obra ou não, e se uma obra não tiver um final, tá aí, ó, Berserk. No número 40 ele não acaba, né, direto. Tem muita coisa que ainda iria ser explorado pelo autor, mas creio eu que se rolar algum tipo de homenagem ou algo do tipo, tem que rolar, na verdade, espero que dê certo mais pra frente, porque uma obra dessa tem que ter o seu respeito, né, a gente tem que ter um respeito com essa obra do Berserk. Tem que ter o seu fim. Tá aqui, ó, mais alguns. Provavelmente quem for desfazer dessa obra já deve estar explorando bem o valor nos mercados livres da vida, mas eu acho besteira, pelo menos a minha opinião. Eu ficaria com a obra, sim. Como vocês podem ver, as capas são fantásticas. Uma mais bonita que a outra. O Guts. Riqueza de detalhes na arte. Uma história que abusava do lance de violência física, principalmente com mulheres, sim, abusava, mas nada que venha a ser uma obra a ser massacrada aí pela crítica. Tem mais qualidades do que defeitos, sem dúvida. Momentos marcantes, ó, com a aparição dessa personagem aqui, desse personagem. Sempre com esse vernizão na capa. Vamos lá. Estamos chegando ao seu final. Às vezes tinha duas artes aqui diferentes. Um mangá. Ó, o Guts com essa capa... Capa não, com essa armadura lá, Batman. Mas me pegou de surpresa, viu, galera? Não sei como que foi a reação de vocês, mas eu acho que não me traumatizou, assim, tanto quanto do Stan Lee, mas foi mais ou menos na mesma pegada. Eu acho que depois do Stan Lee, esse cara aí, essa morte do nada, do Kentaro Miura me pegou de surpresa. Estamos aqui, ó, chegando aos momentos finais dos mangás. Eu lia todos. Esse aqui eu comprava todos a preço de capa mesmo. Tem alguns quadrinhos que eu não abro mão. Questão do valor. Aqui, ó, o número 37. Acabando aqui... Bom, então tá aí, galera. Comentem aí abaixo o que você achou desse lance de crítica em relação ao pessoal mais preocupado com a obra do que com o ser humano. Eu sei que é normal, mas... Podia também a galera ficar despreocupada com isso, né? Não tinha como. Vem até abaixo, se você coleciona a Berserk. Temos aqui o último volume. Caramba, hein? E temos esse guia também sensacional para quem curte a obra. Tá aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal do HQzaço, de deixar seu like. Vamos comentar sobre Berserk. Deixa eu ver. Vamos ver a última imagem aqui, pelo menos desse lançado pela editora Panini. Olha aí. Fim desse retorno glorioso ao amanhecer. Fundo, né? Berserk. Fim desse retorno glorioso ao amanhecer. Fim desse retorno glorioso ao amanhecer. Fim desse retorno glorioso ao amanhecer. Fim desse retorno glorioso ao amanhecer.